Coloca para mim, por favor. Coloca aqui, filhão, que eu coloco para carregar para você. Não, já. Estou tirando aqui já. Já carregou? Carregou. Coloca para mim, por favor, agora a hora da premiação. Isso já começa aí ou tem um pouquinho antes? Tem um pouquinho antes. Porque eu queria pegar a coreografia do Ramon. Ah, você já fez a apresentação? Isso. E explicar, né? Muita gente, filho, virou e falou assim, até alguns, o apresentador do Mister Olímpia questionou sua música. Eles ficaram falando. Só que as pessoas esqueceram o seguinte, o Ramon não participou do meeting, gente. Ele não chegou a tempo do meeting. Então ele não tinha como colocar música, porque ele não participou do meeting. Ele chegou à noite para pesar. Então ele tocou, ele entrou com a música que ele queria. Mas sabe que até isso, filho, eu tenho orgulho de você, porque você não se abalou. Os caras colocaram um rock and roll, velho. Pô, classic physique, pousar num rock and roll é sacanagem. Mas você, ó, não teve. É boa a legenda, ó. Esse aí é do canal do Hugo, tá, pessoal? Que é Horse Power Pro, cortes, cortes não, é legendado. Ó, os caras elogiando, que legal. Está fazendo as poses certas. Relogiou sua densidade. Que bela pose, belo tríceps. Seus braços são volumosos e devem estar, devem ser bem fortes. O condicionamento poderia melhorar, ó lá, o ponto que a gente vai buscar. Olha, essa pose se encaixa demais em você. Esta música não é muito adequada à categoria clássica, claro. Verdade. Mas está fazendo muitas poses clássicas. Elogiaram demais a forma que você posou. Ano que vem a gente vai chegar com a música certa, né, filhão? Sim, com certeza. Galera, amam pose Down. Olha, o Cris já quis ir lá pra frente e falei, pera. Pera. Vai estar aqui, caramba. Vim do AQ pra quê? Desgramado. Ah, essa pose do desgramado aí não dá. Agora, literalmente, podia falar, está pronto. Está vendo, filhão? Você estava curtindo, estava legal, você estava solto. Ele ignorava o Ramon, ó. Não, quer dizer, ele vai para o outro lado. Eu olhava e você estava pronto. Ele olhou o Ramon, ó. Meu, ele não olhou para o Ramon. Filho, ele estava incomodado. Estava, total. Ele estava incomodado. Não sei se a torcida brasileira ficou ali, tipo, ah, o Ramon vai te pegar. Isso também incomoda às vezes, entendeu? Pode ter sido isso. Ou ele não via o Ramon como um oponente. Tipo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Tipo, cara, esse não é o cara que é o meu oponente. Tipo, ele se assustou. Olha isso. Olha que foto linda, hein? Não, mas ele foi lá conversar com o Urs. Foi. Não faz sentido. Não, ele cumprimentou o Urs umas três vezes. O Ramon não cumprimentou nenhuma. Então, ele estava assustado, ele estava incomodado. Estava. Que é absolutamente normal aí para o atleta campeão, né? Ele quer... Ele está marcando o território dele. É o território dele. Aqui eu sou o campeão. Você é o desafiador. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo se cumprimentando. O Cris ali. Eu acho que o Cris vai dar um toquinho na sua mão. Quer ver? Quinto lugar vai para... Raymond, ele falava. Raymond K. Rose. Em termos de genética, condicionamento também é o primeiro... O primeiro o quê? A olímpia dele. Ele vai ganhar experiência com isso. Vai amadurecer. Aprender. Porra, eu fiquei feliz pra caralho, mano. Você está maluco. Bugamos tudo, filho. Bugamos tudo, meu Deus do céu. A gente só queria um top 10. Era o nosso sonho. Sonho. Era um top 10. Quarto colocado. Coitado, meu filho chorou um monte de vezes. Eu ouvi o Ramon lá e começava a gritar. Ele se assustava. Oh, pecado. Vai dar. O Urs. O Urs é um cara muito humilde, muito legal. Demais, mano. Demais. Nossa, que cara legal. E dança pra caramba. Nossa, a mãe dele é dançarina profissional. Bailarina, né? Legal. Cara, ele meteu um break com um clássico. Nossa, o Urs arrebentou. E olha que gente boa. Você está louco. Que gente boa demais. Breon. Já foi Mr. Olimpia, filho. 2018 era ele o Mr. Olimpia. A Ruff Diesel. E a tranquilidade de quem sabe que já ganhou. Chris Bumstead. Ele estava preocupado. Ele falou. É que o Ruff chegou bem condicionado. Bicho. Tinha momentos que eu fiquei com medo de ele perder pro Ruff Diesel, viu? Porque o Ruff chegou. E pós, hein? Ruff Diesel é um desaforo, pósano, cara. Militar ele. Tô ligado. Ruff Diesel. Eu não sei se ele é fuzileiro, mas eu sei que ele é militar. O discurso do Chris foi muito legal. Foi um discurso legal, né, cara? Acabou.